Bandida, só me marca um 10 e me liga De repente ela parece bem vestida Se empina, me excita Arqueno de prazer, diz que é mim Faz graça tirando a roupa, me mostrando a calcinha Total pornografia, sem hora pra acabar Em casa, na praça, no motel, na cama Ela pede pra esperar pra só observar Melhor tirar o dedo da boca e começou a se tocar Armada com a vaidade, um pouco de malandragem Pode aumentar a dosagem Mandada, não sei de onde, enviada pra te atentar De repente ela quer te dar, apaga a luz e liga Sempre no grau pra não lembrar Ela não quer se incomodar, quer ser feliz É só chegar do samba pro funk, às vezes brota no rap Pra lá pra uma vez ou outra, sedenta Ninguém te pede de black Curte o filete pra sair, aperta um beck Hoje ela cismou comigo, dispensou vários moleques Finge que nem me conhece, hoje só eu e você Troca o CD, pode escolher, é o som de spliff Ela quer gemer, então geme, suada, sangue quente Na vibe, corpo ardente, tomando a sua mente Fazendo o diferente, ela aceita a minha proposta Eu também mal a conheço, mas já sei que ela Gosta de ouvir palhaçada, de ouvir conversa Piada de quatro, olha pra minha cara e pede pra ser maltratada Apoiada no travesseiro e eu puxando seu cabelo Observando no espelho sua expressão de desejo O telefone toca, ela quica e rebola Seus gritos saem pela porta, castigo de doze horas Vamos embora, que o tempo tá passando Então pede a conta e vem tomar um banho agora Ela nem sabe ver o nome Mas não sai de cima de mim Enquanto eu tô me perguntando Por que a vida é assim Já que estamos aqui, vamos aproveitar Hoje vamos fingir que você nem é minha fã Te levo pra casa, você me agarra Me beija na manhã e me esquece amanhã Só doze horas com ela e a nossa rave é a Vera Ela nem sabe meu nome, mas claro que é o microfone sincera Ficou no show, só me brechando na espera Quando puxou pro camarim, aí já era Me seduziu, me arrastou pro hotel E no rock abandou o CD do cartel Então vai ser minha senhorita, nessa escrita Só rebola, empina que eu te como e faço a rima O Bete pira nas lambidas, cede o quadro O nosso mundo é esse quarto, mais um guardia Alivei amassada, pra você ser amassada Eu te lambei no privê, relaxe, deixa acontecer Não faça nada Banheira, picadeira erótica Eu te vendo assim de costas, a visão é neurótica Noite de prazer caótica Vai sair daqui com outra ótica Bem comida e mais bandida Realizada, cara de feliz da vida Bem resolvida Aperta outros play, isso é brinque nos beats Me dá um beat bom e uma gostosa E eu faço um hit, just sit até o final Tracear, pornografia, underground Antes de ir, tu vai sentar mais uma vez Sobe com o degrau, faz assim como tu fez Com essa bunda escultura, o bebê irá frequeio Ela não sabe meu nome Mas não sai de cima de mim Enquanto eu tô me perguntando Por que a vida é assim? Já que estamos aqui, vamos aproveitar Hoje vamos fingir que cê nem é minha fã Te levo pra casa, você é minha carro Me beija, me arranha E me esquece amanhã 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 Lá, 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 lá